A experiência do palco é uma experiência que qualquer artista deveria experimentar, porque é uma experiência que você pode articular o seu fazer artístico a uma estrutura nacional. Você circula não só com o seu trabalho por diversos lugares, mas também você começa a entender melhor o atravessamento do seu trabalho, tanto para dentro do grupo, dentro de uma estrutura mais de investigação, quanto também enquanto o seu trabalho chega nas outras pessoas e de diferentes lugares, diferentes estados. Na moral, provando que é sangue, e assim que tem que ser, porra, prestação de serviço, meu irmão, viu que eu sei fazer a coisa, agora vai me botar de gerente de preto. É único esse projeto, é um projeto que você dialoga muito com o seu país e com todas essas regiões do Brasil. E para a gente como favelado, como periférico, é de extrema importância a gente também reconhecer esse espaço de troca, e de uma troca mais no sentido de aprofundamento dessas questões políticas e sociais que vem acontecendo dentro do Brasil atualmente, e como que a gente começa a entender esse Brasil de uma maneira um pouco mais única, e como que estar dentro do palco giratório faz a gente encontrar com outras periferias e outros estados, e como que a gente se encontra nesse caminho de luta juntos e não separado. E assim... Ô Santinho! Vamos comer um feijão aí! Tá fresquinho! Ele nem ouviu! Assoviava um lá fora! Lá vai Santinho! E aí É! Legenda por Sônia Ruberti